É isso aí galera, eu sou o Tom, estamos aqui na queda livre Chegou a vez do meu amigo Lincoln aqui se jogar de avião E aí rapaz, vamos lá? E aí galera, beleza? Beleza Mãe, você está perdendo, menina, você vai ver como é que é agora Todo mundo, vamos lá, não tem mais volta Primeiro salto, primeiro salto Legal, meu primeiro salto e vamos se jogar de avião então Vamos treinar lá no carrinho para ver como você está aprovado para ver que subir? Bora lá então É isso aí galera Bora lá então Espera aí, segura aí É isso aí, então, é nóis hein E aí, bicho Vambora, vambora Vambora, não tem mais volta agora Vambora Paraquedas Paraquedas Vambora, vambora 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 E aí rapaz, meu tio passeio? Curti pra caralho, muito louco, tem que vir, não tem mais palavras, é isso aí, tem que fazer, parabéns, um abraço, seja bem vindo a Queda Livre, é nóis, parabéns, abraço.